Mano, minha conta da Twitch foi suspensa, mano Olha isso, mano, no caso do Omigle, velho, não sei o que eu faço agora Caralho, mano, meu Deus, mano, no caso do site do Omigle, velho, tô com medo agora, mano, na moral, tô tremendo aqui, mano Aqui, ó, suspensões, suspensões temporárias variam de 1 a 30 dias, mano, nunca mais uso o Omigle na minha vida, velho Poderá usar nosso serviço novamente, mantemos o... cara, esperar um mês Para as ofensas mais graves, se suspenderiam o Omigle na sua conta Mano, só por causa que eu faço o Omigle no Omigle, o cara denuncia, mano, porque o cara tem contra isso, mano Caralho, não sei o que eu faço aqui agora, não, gente, não sei se eu sou irmão de suporte Caralho, tenta me ajudar aqui, gente, por favor, mano, tenta mandar aqui nos comentários alguma coisa Ah, mano Mano, eu não sei o que eu faço, velho Mano, não sei o que eu faço, gente Mano, não sei, velho Vamos esperar, vamos esperar, mano, tenta mandar um suporte aqui, vamos ver o que vai dar, velho Ah, mano, caraca, mano, minha conta foi suspensa Primeira vez que eu até assisto a minha vida, velho Mano, esse cadastro é de oitenta e cinco Aí Então, vamos ver o que vai dar, velho, oitenta e cinco Ah Então, vamos lá Então, vamos lá E aí